No mundo de hoje, fica cada vez mais difícil da gente conseguir controlar alguns comportamentos impulsivos. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes eles ocupam um papel e atuam como uma válvula de escape de um problema muito maior que não estamos conseguindo lidar e às vezes nem sabemos qual é. Somos estimulados o tempo todo e por isso estamos cada vez mais ansiosos, nos cobrando mais, o que faz com que não nos controlemos, pois a pressão interna está a mil. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, comportamentos impulsivos. Me acompanhe! Quando ocorre de forma ocasional, esses comportamentos impulsivos, eles não geram grandes problemas. Uma vez aqui, outra vez ali, comprar algo que eu não precise, tudo bem. Portanto, quando a falta de controle é constante e se repete em diversas situações, é possível sim trazer alguns inconvenientes. Se você está agindo assim por impulso e hoje se deu conta dos danos que isso te causou, não basta apenas você se punir e se autodepreciar por conta disso. É preciso que você compreenda o significado que isso está tendo na sua vida, que pode estar escondido, sendo mascarado dessas formas. O primeiro passo para contornar esses problemas gerados por essas ações impulsivas é identificar em que situações elas tendem a acontecer, se são constantes, independentemente do caso. Aceitar isso também é difícil, porque pode significar fraqueza e falta de autocontrole, que é um julgamento que a própria pessoa faz de si mesmo. Para isso, vale analisar o próprio comportamento procurando descobrir alguns pontos. Qual o sentimento aciona esse comportamento impulsivo? As atitudes, elas são premeditadas ou você decide no momento? Há alguma pessoa que costuma te motivar para que você tenha esse comportamento? Em que estado você está quando age dessa forma? Está sob o efeito do álcool? Do medo? Da raiva? Ansiedade? Quando você para para entender o que você está sentindo, fica mais fácil prever algumas situações e até frear essas atitudes impensadas. Um bom suporte emocional vai te ajudar a lidar com essa confusão de sentimentos, que muitas vezes sozinho você não consegue compreender, porque é bem mais profundo do que até você pode imaginar. As vantagens são inúmeras. O sentimento de fracasso que você tem diminui, você aprende a aceitar ajuda, pois se aceita mais vulnerável e no final das contas, tudo isso te fortalece como pessoa. Se você gostou do vídeo, então não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Mais conteúdo como esse você pode encontrar nas nossas redes sociais e nas centenas de artigos dos nossos sites e blogs. Eu vou colocar aqui na descrição. Se você tiver uma sugestão de tema que a gente ainda não fez, conta para a gente lá nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho